Gostei dessas palmas aí Muito obrigado Fênix, você é um cara bem gentil assim Eu amo o Phelps Ah, que lindo Hey galera, Phelps falando e bem-vindos ao meu canal E neste vídeo vamos aqui com o mapa de Minecraft com o nosso querido Fênix Que é Guess Who 2, é um cara-a-cara bem legal que a gente testou agora a pouco Então, vamos lá Fênix, eu vou ganhar de você, cara Ah, vai sim, esse é meu canto da vitória, Phelps Esse uhu que eu fico com esse Ah, não, a gente tem que... Ah, é o seguinte Ele tem que ficar em branco e o Selvich tem que ficar em vermelho Selvich, cadê você? Águia amada, saia do Selvich Sai do Selvich, sai do Selvich Isso, peraí, calma Meu Deus Ele se matou louco ali Ele não precisa sair do Selvich Ele só precisa clicar lá no... vim aqui no negócio Ele morreu? Ele morreu Pisa do Selvich, você voltou Voltou para o mundo dos humanos Pisa nesse negócio dourado aqui, ó Pisa no negócio dourado Selvich Ah tá, peraí, ele saiu Ele sumiu Ae, pronto, pronto, agora vamos Agora o Selvich pode entrar Isso Agora o Selvich entre Pisa no negócio aqui Pisa aqui, vamo ver, calma Vai dar tudo certo Selvich Pisa aqui Ae, ficou, ficou, beleza Tá, tudo bem Start game Agora sim, ae Começou Beleza, tá fazendo backplock Começou, eu tô ganhando já Nossa, olha esse barulho que lindo Olha as suas cabeças são diferentes Ótimo Olha essa, olha esse barulho Vou jogar mais de uma vez Pronto, ó a minha cabeça Essa aqui é a nossa cabeça Eu não vou dizer nada sobre ela Nossa, olha que legal Eu consigo ver as duas Eu consigo ver as duas Já é, você tá no Spectator, né Ah, a cabeça Tá no Spectator Olha só, a cabeça do Felps e a cabeça do Felps Tô sacando tudo A minha é legal, né Selvich A minha é muito legal Olha, olha quem é a do Felps Olha só, a do Felps É, então Eu tô conhecendo Bom, o que eu digo é, vocês conhecem as duas Tá bom Tudo bem, começa É, uma coisa, mas pera, pera, uma coisa É você, é você É o Felps começa e é só a pergunta de sim ou não Não, é você que começa Não, não tá escrito nada aqui Eu tenho a opção de adivinhar quem é ou perguntar Pergunta Felps Oi Felps A sua cara tem olhos? Tem olhos Sim Eita, seu capeta Pera aí que eu tenho que eliminar agora as caras que não tem olhos Porque a vida é assim, não olhe pra mim É a vez do Felps agora, eu dropo o meu machado Vamos aqui clicar em Ask Beleza, Ask Deixa eu ver aqui uma boa pergunta Pergunta boa não é uma boa pergunta A sua cabeça tem barba? Minha Olha só Que pergunta excelente né Convenhamos que olha Tem Tem barba Tá bom Tem barba É considerado uma barba né É considerado uma barba Não, pera, pera Aí ficou ruim Tem barba Felps Felps O que? Não, não, pera, pera Eu falo A resposta, a resposta Fênix é sim ou não Você não pode ficar dando palpite Eu falei só que tem, tem sim, tem barba Então, sim, a resposta é sim Tá, eu vou deixar uns a mais aqui porque eu não sei o que que é barba pra você né É, depende do seu conceito de barba Não, não, não pode definir Aí que tá, já foi, já foi a pergunta Eu vou deixar uns aqui, isso aqui eu não sei Aqui, aqui Tem uma cara aqui no meio deles que é o Vladimir Putin, você percebeu? Tá, pronto, a sua vez, joguei o machado Realmente, realmente Calma aí, eu tô pensando, é meio complicado Seu personagem, Felps É É Felps, o seu personagem? Tem Calma, tem que pensar bem na pergunta Seu personagem, ele tem capacete ou capuz, um dos dois Não Ou boneco, qualquer coisa na cabeça Não, não, não tem vestimenta na cabeça É, saiu uma pergunta depois de anos-luz aqui Anos-luz na medida de espaço Calma, eu tô pensando se eu elimino isso daqui ou não Isso daqui é um capavu Vai embora É um capavu Tá, essa aqui Vai embora Vamo ver aqui O seu personagem É humano? Olha, ele é humano sim Ele é humano A primeira pergunta que eu ia fazer Só que aí eu fiquei em dúvida O que que você considera humano? Nossa, eu não tirei isso aqui Tá Pera, como assim o que considera humano? Humano é igual a gente Isso que eu tô falando Olha, macacos são homens também Não, não são humanos Macacos não são humanos Cachorros É verdade, não Então, o seu personagem é humano? É humano É humano É humano É humano É um humano Humano Beleza Humano, isso Vai, boa Vai, sua vez O seu personagem O seu personagem É humano Ele é humano Não 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 Pegou já? Morre 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 Tá chegando no final Cada um tem pouquíssimas cabeças Olha só Ai 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 Felps, machado pra você aí, sua vez Machado de Assis Tá O seu personagem é ruivo Tan 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 Huuu 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 Fendi, o que que é ruivo pra você? Ah, não Não, não, não Não, não Não, não Sim, ele é ruivo Felps coisa Beleza Sua vez Vai Fênix É a sua última rodada e eu ganho Tá Então tá Eita, o que é isso? Ele vai chutar O seu personagem Isso você tá chutando Você tem que olar com o papel Mira com o papel Noooooluuuu Ganhei Tan 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 O que 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 você chutou? O que que você chutou? Eu chutei o R2 D2 Agora o vencedor vai contra eu O vencedor vai contra eu Isso vai contra o Selbit O Jake O cachorro O seu era aquele lá mesmo Selbit É porque eu vou assistir Era Rony Do Era ele então Era do Yawkscast Beleza ele ta vermelho porque ele ta fora Então agora eu clico aqui Pode mandar bala na chulapa Beleza Bala na chulapa Como é que você assiste isso daqui o Selbit sendo que eu to Em cima Ah não da para atravessar as paredes Eita nois aqui Nossa cabeça aqui pera Nossa essa cabeça aqui Olha isso a minha é o Eagle A cabeça do Selbit é muito louca É muito louca Então vamos ver aqui Ah eu acho que eu vou chutar direto Ah puxa ai fecha graça A gente já entregou já né A gente já entregou Se for eu podia começar mais uma vocês dois Não 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 Eu vou certo eu vou certo Não mas agora já sabe Eu não sei Eu tenho duas aqui em mente Essa aqui e essa aqui Então mas puxa se você vai chutar vai fazer uma pergunta que vai excluir uma das duas Eu vou falar uma direto Se eu acertar a gente vai acertar direto Mas vocês vão jogar de novo vai Tem capuz vermelho? Não Aí pronto agora já sabe qual que é Eu acabei de passar minha vez tirando uma cabeça só Você viu né Selbit Ele tá pensando nessa aqui em vermelha maluca mas não é Ok a sua cabeça Ah Ela tem um capacete Ou qualquer vestimento na cabeça Não Selbit você vai perder Pera não o que? Você tinha que ter dado gas porque se você perguntar você vai perder de jeito Ah eu sei mas como é que dá gas Ah meu tem uma chave aqui Aperta T Clica ali em gas em vez de s Ah tá aqui Escolhe uma cabeça Selbit É tudo ou nada agora Ai meu deus você tá chutando Não Selbit Ele chutou Era tudo ou nada ué Era a vida dele Ele apertou errado é isso Não Eu falei pra ele Você tem que chutar Selbit Porque a vida depende Vamos direita agora Vai 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 Não comenta sobre a cabeça Fenix Pra que isso Olha o Sanic Olha o Sanic Tem ali várias cabeças Tem uma galinha Olha só a nossa aqui gente Pera é o que eu to pensando Acho que é É isso ai mesmo Selbit Beleza vai a vez do Selbit O Fenix reagiu a minha cabeça No pulk Felps A sua cabeça é um humano? Não Olha só Eu sei quem é a sua cabeça Calma tem mais um humano ai Selbit Não ô ô Fenix cala a boca O que que você ta fazendo ai ô Cala a boca Tira os pulk também Tá e agora Cala a boca Você tem que tacar o machado no chão Taca o machado no chão Aí Pronto vai Agora é só vez Selbit Agora eu posso olhar É tá bom Vou fazer a pergunta boa O seu personagem tem olhos? Tem Tem olhos tá Aqui 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 Nossa cara grosso O que? Quebrando tudo Você quebra tudo Não conseguiu quebrar aquele ali não hein Aqui Aí agora conseguiu parabéns Aqui 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 Tá é é é é é É isso pronto É isso Ok Felps Olá O seu personagem tem rosto? Rosto Não O Seth excluiu um ali muito bizarro Ahn vamo lá O seu personagem Deixa eu ver Vem olhos O seu personagem Eu to sem perguntas Cara feio esse monocelho ali né Olha bem pra ele Pode crer né Vai Felps Eu não sei É é é é é o mob do minecraft Não Não Ai Felps Você é inutil Ai quase quebrei o errado Ahn é isso Vai Não Felps O que? Ok vamo lá O que? Ahn o seu personagem O seu bloco É escuro Tem uma cor escura Não sei Fênix Você considera isso que escuro? Considera né Deixa eu ver O juiz vai dizer Olha Tem escuro sim É tem escuro Tá Vamo lá Felps Que cometei um erro na ultima Que eu não posso falar Ahn isso aqui É né É Ahn entendi Tá O seu personagem É Ahn Foda que não da pra saber Seu personagem Mostra o cabelo Em cima Mostra o cabelo Mostra o cabelo em cima Não Não mostra o cabelo Tá Tá Eita Ranquei um Ahn é aqui Pronto Aqui Não mostra o cabelo Então tem que tirar os que mostram Também 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 Beleza Beleza Vai Vou só ver Ok O seu bloco é marrom? Seu bloco é marrom? Não 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 Caraca Os dois 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 O seu Tem Mostra a boca Ahn Sim Tá Eu sei Demorou um pouco Ahn Ele tava girando Ele tava girando Ahn Tá legal Eu tava girando mesmo É que eu não lembrava Eu precisava de piorar mesmo Ele tava girando É mentira dele O cara mentiroso Só pra mentir O cara babaca O cara babaca Mostra a boca Eita Não, Selbit Não, ó, eu tenho minhas desconfianças Ah, eu já sei o que que é Vou dar gas direto O meu? É Então eu vou tirar esses três aqui de qualquer forma, vai Vai dar gas então Ixi Ixi Meu Deus Ele acertou Ah Ah Ah, o senhor é aquele Ah, não Cara, o O Selbit, ele roubou, eu digo aqui, hein Digo aqui, ele roubou Ele falou que tinha boca, mas o cara O cara dele não tinha boca Tinha boca, tinha boca É, eu excluí, não tinha boca não Não tinha boca Aqueles pixels mais escuros eram a boca dele Não era Pra mim ela não era a boca Não é Por isso que eu fiquei olhando, aí eu olhei Parece uma boca, achei que era uma boca Por exemplo, meu personagem não tem boca, ele tem uns pixels mais escuros Então é a boca dele Tá bom, tá bom, vai, vai, vamos ficar com isso Espera aí, calma Isso, aqui, beleza, vai, dá play Agora é a hora que eu ganho, porque né Agora é a vubilhão, Fênix Deixa eu ver como que faz aqui Eita, ah, agora entendi como acontece É turns Bela cabeça Selbit e Bela cabeça Fênix Obrigado, obrigado A sua cabeça é um humano? Hmm, não E aí, pode fazer uma pergunta Pode fazer uma pergunta, sua cabeça é um não humano? Tipo, mas que 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 Não, é, é humano É humano, aí ele vai falar não É, a sua cabeça É um não humano? É um não humano? Então, se você perguntar que é um humano Então, se você perguntar que é um humano Se ele disser sim, aí você deleta os não humanos Se ele disser não, você deleta os humanos É simples, não precisa dele perguntar o contrário Meu Deus Vai Fênix, vai A sua cabeça é um humano? Sim Criativo, criativo A sua cabeça aqui no canto direito É superior, é boa, né Fênix É daqui que eu to olhando agora? É, pois é um cabelo, né WTF? E tem um buraco em baixo, né, um buraco negro em baixo dele A sua cabeça tem um rosto? Minha cabeça tem um rosto, sim Selbit A sua cabeça tem cabelo Eita nois Sim Eita nois Ai meu pau Ai meu pib Nossa, o Fênix tirou um monte nessa partida Rapaz A vida é assim Ai, ele ta perto Estou, estou maligno Ele ta perto, hein Selbit Só faltam uns 15 A sua cabeça tem, tem É escura? É É Só 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 Vai, Fênix O Fênix viu ali meu dilema Se eu quebrava ou não aquela ali Essa aqui ó Essa aqui Qual, qual? Essa aqui ó Essa aqui ó É então, eu vi você dizer Ó Yes, buraco noé Levando em conta Que a cabeça inclui todo o personagem É, atrás, a frente e do lado do outro Tem alguma Embaixo não Embaixo não, a única coisa que não é embaixo Que não dá pra ver Tem alguma coisa no seu personagem? Alguma coisa no estilo de uma vestimenta? Tipo óculos Capacete Sim Coroa Sim, tem uma coisa Tá A sua camiseta é um monstro? A sua camiseta é um monstro? A sua camiseta? A minha camiseta no caso aqui é o... A sua cabeça é um monstro? É um monstro? Um monstro? O que que você considera um monstro Selbit? O que não é um animal? O que não é um animal e nem humano É isso Não, não, você já perguntou Pera, é um monstro ou que? É um monstro Muda então É um animal? Pera mesmo É um animro! É A sua cabeça é um monstro Pera specifically Pera, Fenix O Selbit ta ta... January Tô que tô Tô que tô Tô que tô Tá que tá Então você aconselhou dar um gas aqui? Eu acho que você vai garrar me véi Você vai me irra Mas se você vai me errar chew Vai me errar véi Mas o Selbit? Não vai dar gas na próxima? Não Ahhh Mas... aí que ta Se você não der gas nessa Na próxima você tem que dar guess, senão ele vai dar primeiro e vai acertar Porque ele só tem mais uma pergunta e ganha Entendi Ele tem que fazer mais uma pergunta Ou ele dá guess na próxima e acerta ou erra Seu personagem Tem azul E derivado de azul Azul escuro, claro e etc Nele? Não Tá bom então Vai Ai que sai Cristo Pera aí Pera aí Ah, eu sou eu Celtic, cê não tem noção Ele vai dar guess Ah, meu Deus Errou, errou, errou Errou Ele errou Filha da puta Filha da puta Eu tinha um polvo ou uma vaca O meu tava certo, Pelphys Tava, era aquele mesmo Nossa, sobrou um Celtic Ele ia acertar, ele ia acertar Se você errar Era o seu Celtic Ainda bem, eu não tinha chance então Eu fiz certo Só que eu escolhi errado Foi muito bom Foi muito bom Foi emocionante Foi muito bom Esse mapa aqui é muito legal Então testem aí Tá ainda na descrição O mapa pra baixar É pra 1.8 Como vocês podem ver E o que vocês acharam? Eu achei muito bom Eu achei sensacional Cada um ganhou uma Tirando aquela do Phelps Que a gente riu da cara Então, perfeito Sensacional Merece o like De toda a Nação Unida Isso aí Merece o like Se inscreve no nosso Se não for inscrito Muito obrigado a todos E fui Falou Beijinho no beijo No beijo Nossa Beijinho no beijo